Opa, fala aí meus amiguinhos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Wagner. Estamos começando mais um vídeo nesse canal e o vídeo de hoje é sobre aquela palavrinha que todo mundo adora. Algoritmo. Wagner, o algoritmo mudou, mais uma atualização, os números despencaram, o alcance diminuiu muito, minhas visualizações foram lá pra baixo, e agora Wagner? O que eu faço? O quanto isso afeta o meu negócio? Bom, vou ter um papo muito sincerão com vocês aqui, eu espero de verdade que as coisas que eu vou falar aqui façam sentido pra você, porque eu tenho certeza, cara, que se fizer sentido, seus resultados, eles não vão diminuir assim como as visualizações, eles vão aumentar. Então a parada é a seguinte, vamos ser muito honestos, existe uma tendência natural das redes sociais irem diminuindo o alcance e as visualizações, por quê? Porque isso é um grande negócio, isso é um grande business e eles fazem isso pra você usar mais o tráfego pago, que é a compra de anúncio. É assim que eles ganham dinheiro, tá galera? Então é isso que eles vão acabar fazendo. No começo, eles entregam muito, entregam muito, entregam muito, e conforme vai passando o tempo, eles vão entregando muito menos. É só você pegar o exemplo aí do TikTok, eu vejo gente fazendo uns vídeos inacreditáveis, de bobinho, de simples, de, sabe, umas coisinhas que você fala, meu Deus, sério isso? E tem lá 500 mil visualizações, um tipo desse vídeo. E o que ele faz? A rede social, ela acaba entregando muito pra prender a sua atenção, pra você querer ficar lá. E depois ela vai reduzindo, e essa é a tendência pra você sempre ir trabalhando os anúncios. Enfim, essa é uma realidade, não tem o que fazer. Agora a grande questão é a seguinte, mesmo com isso acontecendo, para e pensa, mesmo com isso acontecendo, quantas pessoas você ainda consegue atingir de forma gratuita no Instagram? Cara, eu recebi uma mensagem numa caixinha de perguntas ontem, ontem não, antes de ontem, e a pessoa falou assim pra mim, meus stories não passam de 3 mil visualizações, não sei mais o que fazer. Esse Instagram está muito bugado. E eu peguei, eu falei assim, cara, eu falei, você tem noção do tamanho do negócio digital que você consegue construir com 3 pessoas vendo você todos os dias? E é lógico que eu peguei um exemplo de 3 mil, mas cara, isso serve pra 500. Cara, você sabe o que 500 pessoas na sua frente? Você oferecendo alguma coisa pra ela, você mostrando o dia a dia pra ela, você construindo um negócio em cima disso? Imagina que 500 pessoas entrassem na sua loja, no seu restaurante, no seu, cara, saca? É absurdo, é bizarro. Então assim, isso afeta meu negócio? Do fundo do meu coração, eu não vejo isso como uma forma de afetar. Porque cara, se você quiser atingir mais gente, faz compra de anúncio, entendeu? Ah, Wagner, mas eu não sei, cara, estuda, estuda, estuda como qualquer outra coisa na nossa vida, estuda, entendeu? Então assim, na minha opinião, é óbvio que a gente tem aquela sensação ruim de perda. Pô, antes eu tinha não sei quantas mil visualizações, agora tá só tanto. Ah, mas você ainda tem isso, você não gasta um centavo pra usar o Instagram. Eu sei que pode ser, sabe, eu te entendo, eu entendo esse sentimento. Mas o meu papel aqui é tentar te mostrar o outro lado. É tentar te mostrar que, cara, você não precisa ter milhões, milhões e milhões. Você precisa ter os certos, você precisa ter uma quantidade de pessoas que gostam de realmente ali do que você tá falando E esteja te acompanhando. Por quê? Porque eu presumo que você esteja aqui pensando nisso daqui como um negócio. Agora, se não for como um negócio, de verdade, esse vídeo não vai fazer nem sentido pra você, tá bom? Então assim, isso não prejudica. E eu quero dar uma dica extra pra você. Ó, o momento da dica extra já é o momento que eu vou fazer o pedido pra você. Se você ainda não é inscrito nesse canal, não esquece de se inscrever aqui. Já deixa o like nesse vídeo, porque é muito importante o YouTube distribuir aí pra mais gente. E eu vou ficar muito feliz de ter você aqui na nossa tribo, tá bom? Então assim, como que eu faço, como que eu faço, Wagner, pra tentar diminuir esse impacto? Começa a levar a sua base, a base da sua audiência, pra outro lugar. Então, por exemplo, eu tenho um canal no Telegram, que lá eu solto um puta monte de conteúdo legal. E assim, velho, uma boa parte dos meus seguidores que são mais engajados já estão lá. Então eu não preciso ficar me preocupando toda hora com queda de engasamento, queda de visualização. Tá tudo bem, velho. Se eu precisar que mais pessoas vejam determinado conteúdo, eu impulsiono eles e tá tudo bem. E tá tudo bem, a gente tem que entender que isso é um negócio. Empreendedor é aquele que encontra solução pros problemas. E não que olha pro problema e fica, ai, ai, minha visualização, ai. Não, cara, e aí, o que a gente vai fazer com isso? Esse é o nosso trabalho, entendeu? Ver a oportunidade onde todo mundo vê a dificuldade. Porque se você conseguir fazer isso, cara, eu vou dizer uma coisa, ó. Vou dizer uma coisa pra você, do fundo do meu coração. Eu acredito que essa queda de engajamento, de visualização, vai fazer muita gente desistir. E quanto mais gente parando de fazer, menor é o seu concorrente. E eu vou falar uma coisa pra você, vai chegar um momento que só os caras, só realmente a galera que é forte ali, que vai continuar produzindo conteúdo. E eu vou dizer pra você, hoje, a concorrência já é irrelevante. Por que concorrência é irrelevante? Porque a maioria das pessoas, elas não conseguem ter disciplina de fazer postagem. Elas não conseguem ter disciplina de criar conteúdo. Você realmente acha? Você realmente acha que você tem concorrência? Eu tô falando pra você, eu vejo isso todos os dias. Acredita em mim, tá bom? Tamo junto demais. Espero de verdade que esse vídeo tenha te ajudado. Relaxa o coração. A gente vive a época da maior oportunidade que já existiu. A gente consegue mostrar o seu negócio pra mil, duas mil, três mil, sei quantas mil pessoas num dia. Uma coisa que a gente nunca ia conseguir fazer se não existisse a internet. Vejam o copo meio cheio. Não como a maioria vê, meio vazio. Tamo junto demais. Até o próximo vídeo. Tchau.